Não tem problema, agora vai sobrar então Um pedacinho pra cá de esquerda Eu não guardo bem dinheiro, quem dirás guardar rancor Você vacilou primeiro, nosso caso acabou Se na força fui caseiro, quando passo sou terror Nessa vida de solteiro, preparado no carro Você partiu meu coração, caiu meu coração Mas meu amor não tem problema, agora vai sobrar então Um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho Eu nunca quis seu coração Amor demais só dá problema, não, não Mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho Já passou da resolvida, segue em frente e desapega Mas seu rebola duvido, e você não desespera De esquecer não foi problema, foi problema é resolvido Essa chuva de esquema, e eu tenho que atender Segundo encontra a vizinha de cima Terce encontra a vizinha do lado Qual é o dia daquela menina que mora na esquina da rua de baixo Que tem começo já de manhã cedo Porque tem nas ruas, não dá pra negar Vinte semanas, tudo em um lado É tanto esquema, não dá pra entrar Você partiu meu coração Meu coração Mas meu amor não tem problema, não Mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho Se você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não